Tchau. 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 Depois falamos. Opa, beleza? Boa noite. Esse aqui é o Serginho. Tudo bem? Tranquilo, amigo? Amor, então falamos amanhã. Isso, depois a gente se telefona. Tchau. Tudo bem, Serginho? Como é que foi a de trabalho? Que estranho. Ele mora... Um homem com ela ali. Um amigo. Não tô gostando disso, não. Foi corrida minha semana, como eu te falei, né? Mas enfim... Tu também anda trabalhando direto fora, né? Cara, eu percebi que tu tá mudado essa semana. Mas então é ele o homem que tá mexendo com teu coração, né? Pois é, Sérgio. Eu acabei conhecendo ele numa balada, mais ou menos um mês atrás. O negócio tá fluindo, né? Que ele já tá até vindo aqui em casa e tudo. É, ele vem aqui, só que ainda assim a gente... Tu não falou pra ele, Karen. A gente não chegou ainda nos finalmentes. Eu não tive coragem, sabe? Eu sempre dou alguma desculpa. Porque assim, eu sou diferente. Eu não sei se ele vai aceitar essa diferença. Eu acho que ele vai aceitar. Se ele realmente gosta de ti, ele vai aceitar. Isso é melhor do que muita mulher que tem por aí. Tu tem que falar pra ele a verdade, Karen. Não pode ficar mentindo pra ele desse jeito, porque ele tá criando uma coisa na cabeça. Ai, Sérgio, mas enquanto assim não tá a minha transição completa, eu fico com medo. Porque assim, eu tô gostando dele, sabe? Eu não sei se eu continuo com ele, porque aparentemente parece que ele gosta de mim, né? Mas imagina quando ele souber toda a verdade. O que vai ser se ele resolver, sabe? Falhar essas coisas pra mim e me humilhar, eu já tenho tanto problema, sabe? Não pode pensar o pior, mas independente. Tu tem que falar pra ele a verdade, Karen. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem condições, sabe? Ai, eu não sei. Eu vou esperar passar alguns dias, ver como vai ser a reação dele, né? Pra ver se realmente tem a possibilidade de ele aceitar. Tu sabe que há homens e homens, né? É uma situação bem complicada, mas tu tem que te valorizar, Karen. Tu tem que te amar primeiramente. Então, se ele gostar de ti realmente, ele tem que te aceitar. Ah, do jeito que tu é. Tu é perfeita. Tente te valorizar, te colocar pra cima. É, eu tenho que ver em qual momento que eu vou falar pra ele ou terminar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso deixar passar muito tempo. Tenha ser positivo. Se é isso que tu quer, tem que pensar positivo. Vai dar certo, tá? Bom, obrigada, viu, amigo? Obrigada. Não, imagina. Bom, mas assim, é... É tanta coisa, sabe, no meu trabalho que... Às vezes, assim, me deixa um pouco tonta. Não sei se assim, na tua vida também, sabe? Não, é correria, né? Mas eu vou te falar quando a gente tá junto aqui. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite e dormi bem, tá? Bom, bom, é... Mas eu acho estranho, né, morar com um amigo. Eu nunca vi disso, uma mulher e amigos morando na mesma casa. Ai, David, é porque assim, ele é meu amigo de muitos anos, sabe? No momento que eu mais precisei, ele foi a única pessoa que me apoiou, tá? Assim, se tu soubesse... Assim, que eu nunca sentei pra contar pra ti, mas é tanta situação da minha vida que eu já passei, Não, mas a gente... A gente tá num relacionamento, tu pode confiar em mim, a gente pode conversar, se abrir, né? Eu não sei, assim, a gente já tá tendo tempo junto. Eu queria partir pra um outro nível contigo, a gente ter uma intimidade melhor, mas... Sei lá, né? Aqui na tua casa é meio complicado, né? Juntamente com ele aqui dentro. É, mas tu sabe que... Eu já te falei que eu não tô preparada ainda pra essa intimidade. Tem que saber o momento, né? Mas é alguma coisa que eu fiz ou que tu não gosta em mim? Não, não é nada que você fez, é muita coisa que eu passei e... Assim, como eu te falei, eu tenho que sentar uma hora, conversar contigo e contar que minha vida foi algo bem difícil, sabe? Mas a gente pode conversar, pode se abrir comigo, a gente... Não sei, né? Mas eu não tenho certeza, assim... Confiança um no outro, a gente tem que ter confiança, se o relacionamento não vai pra frente... David, assim, eu não sei se tu tá pronto pra saber toda a verdade, sabe? E eu não sei se eu consigo ainda te falar... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso de lado... Vamos aproveitar hoje, né? O nosso dia hoje... Vamos dar uma voltinha aqui que tu acha de a gente pegar um lugarzinho mais reservado pra gente... E... né? Eu consigo tirar isso da tua cabeça, deixar um pouquinho mais feliz... David, eu já te falei... Eu não vou pra lugares estranhos, eu não gosto, eu não me sinto bem... Meu amor, tu estás... Eu tô te sentindo, assim, distante, diferente do que quando a gente começou... Parece que algo tá te preocupando, amor... Não, David, não sou eu que tô distante... Tu que tá diferente... Tu antes, eu te expliquei desde o início... Que eu não era esse tipo de mulher onde tu fica uma noite e tu leva pra cama... Comigo não funciona assim... Se tu estás com esse pensamento sobre mim... Sai da minha casa agora... Não, mas não tô com esse pensamento sobre mim... Sai sim... Tu queres ir pra um lugar reservado... Tu queres o quê? A gente poderia ficar aqui... Sai da minha casa, sai... Sai da minha casa porque... Não é isso que eu quero pra mim... Mas eu quero ter algo a mais contigo... Eu quero te fazer feliz... David... Não tá no momento... Tu não estás respeitando o meu momento... Sai daqui... Outra hora a gente conversa... Tá aqui... Eu não tô bem... Sai da minha casa, sai... Mas não queres a minha companhia? Não queres que eu fique contigo? Não, não... Sai, sai... Então vamos fazer o seguinte... Eu vou embora... Esquece... Desculpa se eu falei alguma coisa que te magoou... Eu vou dar um tempinho pra te pensar... Eu não sei o que tá passando na tua cabeça... E depois eu te ligo... E a gente marca de conversar novamente... E fazer alguma coisinha mais legal, tá? Tá, mas agora vai embora... Tá tudo bem... Eu tava ouvindo a conversa ali... O que que aconteceu? Ai Sérgio... Não aguento mais essa pressão do David... O Karim vai me dizer que tu ainda não contou pra ele... Não tenho coragem... Eu não tenho coragem... Não tenho... Eu... Como que eu vou dizer pra ele que eu sou uma mulher trans... Ele me conheceu achando que eu era mulher... Como que eu vou falar pra ele? Ele tá esperando algo que eu... Eu já te falei tudo, né Karim? Eu já te disse a minha opinião... Só basta tu tomar tua decisão agora... Tem que dar esse passo a frente... Olha... Eu não tenho mais nada pra falar contigo a respeito disso, tá? Você já sabe da minha opinião... Sérgio... Ele fala de filhos pra mim... Ele... Eu não sei o que que eu vou fazer... Ele saiu aqui... Ele disse que vai me ligar... Eu não sei... Gente... Sinceramente... Se fossem vocês no meu lugar... O que que vocês fariam? Vocês me perdoariam por toda essa situação? Vocês acabariam terminando... Só por eu ser trans... Deixa aqui nos comentários... Que eu quero muito saber a opinião de vocês...